O 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 Vou caçando, vou caçando, vou caçando puta No meio do peco, no meio da rua Vai só com as CDs, tamo junto, hein? É meu parceiro, uma dos CDs, tá o meu trabalho Olha o TT